A colisão envolveu este veículo Gol e este veículo Celta, deixando uma pessoa ferida em São João. O acidente ocorreu no perímetro urbano e, segundo informações, o veículo Gol, conduzido por um homem de 38 anos, seguia pela pista no sentido ao centro e o veículo Celta, conduzido por um homem de 67 anos, seguia pela rua Irineu Esperotto quando ocorreu a colisão. Imagens das câmaras de segurança próximas registraram o momento do impacto. Com a violência da colisão, o Celta saiu da pista. A Polícia Militar de São João atendeu a ocorrência. Uma equipe da Secretaria de Saúde de São João, com ambulância, prestou atendimento às vítimas que sofreram ferimentos leves. As imagens foram enviadas por Douglas Nunes.